Olá rapaziada, aqui é o Frustível Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Depois de longos 3 dias estamos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então já vai deixando seu like aí, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para um vídeo seu E ative todos os sinos das notificações, tá galera? Que assim vocês vão receber todos os novos vídeos aqui do canal Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para amigos Que assim eles conhecerão, né? Conteúdos novos e conhecerá o canal aqui também, beleza? Então não se esqueça do likezão que isso é importante demais Então é isso aí, bora lá pro vídeo de hoje E bom pessoal, o vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo sobre dúvidas aqui do Yordi Truque Drive, né galera? Vocês sabem que está prevista aí pra sair a primeira atualização do ano do jogo, né? A gente esperando aí bastante essa nova primeira atualização do ano do jogo E assim veio dúvidas aí da galera que joga o jogo, né? Para o público do jogo aí veio dúvidas do que pode em si estar chegando aí na primeira atualização do ano do jogo Quais as novidades, né? Que podem estar chegando aí no jogo nessa primeira atualização do jogo, né galera? E assim pessoal, eu tenho algumas novidades aqui que eu acho que talvez possa estar chegando aí na primeira atualização do ano do jogo, beleza? É algumas novidades que a galera pede muito aí pra que chegue em atualizações E provavelmente, quem sabe, pode estar chegando aí na primeira atualização do ano do jogo, beleza? Estou falando justamente do sistema, né? Do sistema de modo empresa do jogo Que é assim galera, que é assim galera, esse modo já está confirmado há um tempo, né? Pelo Emerson, que sim, eles têm essa possibilidade, né? De estar colocando esse modo dentro do jogo É, que a galera pede, né? Pede bastante aí há muito tempo esse modo empresa pra estar chegando aí no jogo Não só no Yordi Truque, mas também no Yordi Bus também, né? A galera pede bastante esse modo empresa Que eu acho que vai funcionar da justa forma, galera Assim, a gente vai poder contratar motorista, né? Obviamente Vamos poder comprar nossos próprios reboques Nossas garagens, né? Nossas próprias garagens pra gente estar contratando os nossos motoristas E na minha mente eu acho que funcionará dessa forma aí dentro do jogo, tá galera? Se vocês têm uma ideia melhor, comenta aqui nos comentários Mas esse modo empresa é um dos modos que a galera pede bastante Pra estar chegando não só no Yordi Truque Mas também no Yordi Bus também, tá galera? E também galera, outras novidades que eu acho que podem também, né? Estar chegando aí na primeira atualização do ano do jogo É novos caminhões, né galera? Assim como os novos caminhões brasileiros Que é o que tá faltando muito, né? Dentro do jogo E também caminhões americanos, né? Porque muita gente de fora do Brasil joga Yordi Truque Drive, né? Então tem que representar aí a galera também de fora do jogo, né? De fora do Brasil, assim, digamos assim Sim galera, novos caminhões precisamos aí que cheguem urgente, né? Dentro do jogo Que a galera tá pedindo aí bastante mesmo Chega em bolei pra falar, né? Mas eu acho que vocês entenderam Também galera, falta também Novos sistemas, né? Assim como o sistema de sujar o caminhão Que é um dos sistemas que a gente espera há muito tempo aí Pra estar chegando dentro do jogo, né? Esse modo de sujar E nós mesmos, né? Lavarmos os caminhões Do jogo É o que tá previsto, né? Pra estar chegando Em atualizações Era pra estar chegando, se eu não me engano Na atualização Passada do jogo, né galera? Só que aí É... O jogo, né? Acabou que trouxe outras novidades Na atualização Em vez de trazer esse novo sistema aí De a gente estar sujando Os nossos caminhões E estar lavando os nossos caminhões, né? Então Esse é o sistema aí Que está previsto Pra estar chegando aí Na próxima atualização do jogo Esse sistema aí Muito top mesmo E bom, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa o likezão Já se inscreva aqui no canal também E compartilha esse vídeo Para comigo o seu, beleza? Desculpe alguns erros nesse vídeo Estou gravando esse vídeo aqui Correndo mesmo Então me perdoem aí, beleza? Até nós Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!